Oi gente, aqui é a Kevlin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que eu tenho tanto receio de cortar o meu cabelo Por que que eu não gosto de cortar o cabelo, por que que eu sou apegada com as pontas do meu cabelo Vou pedir pra vocês também deixarem um like, deixa eu botar uma água aqui pra mim Vou pedir pra vocês também deixarem um like, tá? Pra divulgar o vídeo, pra ajudar pro YouTube continuar recomendando os vídeos aqui do meu canal E é isso, vamos lá pra história, que olha, é rapidinha Eu não vou contar a minha história cabelística, que é muita coisa Se algum dia houver interesse em saber da história do meu cabelo, eu conto pra vocês, tá? Mas por enquanto eu não vou contar por que que eu tenho medo de cortar o meu cabelo Gente, é tudo junto, tá? Medo, trauma, receio, não gosto Quando meu cabelo era natural, era virgem, isso era quando eu era criança, ele era até que grandinho Esse tamanho aqui já é um tamanho acima da média de toda a minha vida cabelística Já é um tamanho grande, porque antes era sempre aqui, sabe? Era sempre aqui, aqui, enfim Então, eu sempre tive o cabelo muito pequeno, muito ruim assim Quando eu decidi ter o cabelo black, porque pra quem não sabe, tem gente que acha que eu não me aceito com meu cabelo crespo, enfim Mas pra quem não sabe, eu já tive o cabelo black, já tive meu cabelo quase todo natural Eu passei por uma transição, eu já fiz um big shop Nessa época tava muito em alta aqueles salões do beleza natural, que fazia relaxamento no cabelo, né? Que deixava o cabelo cacheado E eu resolvi ir em nenhum desses salões que tinha aqui perto da minha casa Fiquei alguns meses indo nesse salão, só que eu não gostei do resultado Eu não achava prático o relaxamento do salão Eu não achava nem um pouco prático, porque pro meu cabelo ficar assim, bonitinho Eu tinha que sair com ele de casa molhado, não dava pra me lavar e sair pra rua Eu já tinha que lavar, ficar batendo o cabelo de um lado pro outro pra fazer o penteado A fitagem, né? Porque nem era a fitagem o nome Mas enfim, eu tinha que sair com o cabelo sempre ensopado de creme Eu nunca gostei de sair com o cabelo molhado Aí eu resolvi voltar pra progressiva Aí é que começou a merda toda Quando eu voltei pra progressiva, eu fui numa cabeleireira também aqui perto de casa Pra fazer a progressiva Fiz a progressiva, cheguei em casa Fui lavar cabelo, a progressiva não pegou no meu cabelo Voltei na cabeleireira Ela falou o quê? Volta daqui a uma semana Que eu vou refazer a progressiva no seu cabelo Naquela época, eu já achava há pouquíssimo tempo fazer a progressiva em uma semana Mas ela falou que não tinha problema Porque como a progressiva não tinha pegado Não ia danificar, não ia dar nada de errado Foi o que ela falou, olha isso Eu voltei lá e fiz a progressiva Na época, gente, era a progressiva conformal, tá? E sim, progressiva conformal não pegou no meu cabelo Quando ela fez essa outra progressiva Não deu nem três semanas, assim O meu cabelo já começou a cair e quebrar inteiro Lembrete, o meu cabelo, ele tava de relaxamento Porque eu estava usando o meu cabelo mais natural Né? De relaxamento Então ele tinha pegado até que um comprimento Tinha pegado um comprimento mais ou menos como esse daqui que eu tenho hoje em dia Então ele já não era só o cotoco, sabe? E meu cabelo começou a cair muito, quebrar muito Foi um corte químico E eu acho que foi corte químico com térmico Com tudo que tem de ruim junto misturado E eu fiquei só com pontas de cabelo Foi literalmente assim, ó Deixa eu descrever pra vocês Aqui assim, tinha uma ponta Ai, aqui não tinha Aqui tinha uma ponta Aqui não tinha, sabe? Tava muito, muito evidente as pontas do cabelo Tinha parte do cabelo que tava grande Outras partes que tava fino Vocês já podem imaginar E aí, eu fui em um outro salão Em outra cabeleireira Pra ela aparar as pontas do meu cabelo Eu só queria que ela aparasse Sim, meu cabelo tava todo repicado Se fosse pra deixar ele certinho, gente Com um corte reto Era melhor eu fazer um big chop de novo, tá? Pra vocês saberem, terem noção de como que estava Então eu sabia que cortar o meu cabelo retinho Não ia adiantar, ia ficar muito feio Eu não tava preparada praquilo Fui no salão, pedi pra ela aparar as pontas do meu cabelo E falei pra ela que eu queria tirar Só no máximo três dedinhos, entendeu? Era tipo isso No máximo estourando três dedinhos Eu expliquei pra ela A gente conversou E daí ela começou a cortar o meu cabelo Eu não fiquei de frente pro espelho Vendo ela cortar, sabe? Se eu tivesse ficado Teria sido menos traumático Porque eu ia ver a merda sendo feita Mas eu não fiquei Ela cortou o meu cabelo, gente Aqui, ó Até hoje eu lembro Na altura, assim, ó Da metade da minha orelha O meu cabelo ficou menor Porque a minha franja Ficou aqui, assim, sabe? Na orelha, na orelha mesmo Quando eu olhei aquilo O tamanho do meu cabelo no espelho Ah, meu cabelo aqui Eu parecia num Joãozinho De novo, né? Porque eu já tinha passado pelo Big Shop Eu, pra mim, tipo Foi a pior experiência da minha vida Eu fui pra casa chorando na rua Pensa numa cena de filme, né? Eu correndo pra casa Chorando Saindo lágrima do meu olho Fiquei chorando em casa Aí o meu pai me viu chorando Me viu no meu quarto Porque eu tava chorando muito Ah, e daí o meu pai comprou Um mega pra mim Na verdade ele foi comigo Na hora, assim Pra comprar o cabelo Vou até pegar o cabelo Pra mostrar que eu tenho ele Até hoje aqui, peraí É esse daqui, ó Ele tá descolorido, né? Porque eu já aprontei Várias com ele Isso daqui é um aplique de tic-tac E eu Esse cabelo aqui Ele veio junto Com mais três peças de tic-tac Como essa daqui Mas eu cortei as outras Pra fazer mega E eu quase cortei Isso daqui todo, ó Tá vendo? Olha a qualidade desse cabelo, gente Eu tenho isso daqui Há mais de... Há mais de oito anos Eu devo ter isso daqui Há uns dez anos Eu lembro que é mais ou menos A idade do meu canal aqui Então... Olha isso Ele ainda tá em ótimas condições A qualidade é realmente incrível É... Enfim Aí meu pai foi e comprou Esse cabelo aqui pra mim Era uma... Era tipo... Tinha muito cabelo aqui Vinha com três telas Dessa daqui de cabelo O tamanho era maior, né? Porque eu já fui Aparando esse cabelo aqui também Ele era bem maior E daí meu pai resolveu O meu problema Com o comprimento do meu cabelo Porque o meu cabelo Realmente ele ficou Aqui assim, ó Na orelha E pra mim foi... Ah... Que que é isso? Que que tá acontecendo? Então é por isso Que eu tenho Trauma, medo, receio Antes eu já não gostava De cortar o meu cabelo Agora muito menos É... Por isso também Que eu não vou em cabeleireira Eu prefiro eu mesma cortar Fazer besteira no meu cabelo Não confio em ninguém Cortando no meu cabelo Porque essa cabeleireira Dentre tantas outras Tantas outras histórias Que eu tenho pra contar É... Foram super desrespeitosas comigo Nunca respeitaram As minhas vontades Com o meu próprio cabelo É... Então é por isso Que eu não gosto de cortar Não vou ao salão O meu cabelo É um cabelo Muito difícil de crescer Ele não pegava Nunca pegou comprimento A última vez Que ele pegou comprimento Foi... Antes de eu começar A gravar vídeos Exatamente sobre cabelo Aqui pro canal Há uns dois anos atrás Meu cabelo tava aqui assim No peito Mas era só as pontas também Aí eu... Tô passando por essa transição De química aqui De novo Ah... E é isso, gente É por isso que eu não corto Eu quero que meu cabelo Volte a ser Do tamanho que ele tava Que era aqui Que foi o maior cabelo Que eu já tive Depois de passar química No cabelo É... E é isso Eu tenho trauma por isso Não gosto de ir por isso Porque quando eu fui Quando eu precisei Cortaram meu cabelo Na minha orelha E eu não tava nem um pouco preparada Não pedi aquilo Não foram respeitosos comigo E eu espero que com esse vídeo Algumas pessoas possam entender Porque tem gente que julga muito Nossa Fica apegada A ponta de cabelo A resto de cabelo Nossa Cabelo cresce Que palhaçada Que não sei o que Eu sei que Assim como eu Tem muitas outras pessoas Que tem histórias Até piores Com relação ao cabelo Não Peguem a sua experiência Que não é traumática Com seu cabelo Que cresce Com seu desapego E queira jogar no peito De outra pessoa Porque nem todo mundo Tem as mesmas histórias As pessoas não sentem As mesmas coisas E cada um Se relaciona De uma forma Diferente Com seu próprio cabelo Bom Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco mais Da minha história Foi isso Um beijo E até quinta-feira Um próximo vídeo Tchau Tchau Tchau